Você se sente livre para construir e reconstruir sua cidade? Essa liberdade é um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos. Nesse sentido, uma palavra é chave. Ocupar. As cidades precisam ser lugares coletivos, onde desigualdades sejam combatidas. No entanto, o que temos hoje vai na contramão da realização dos direitos, aprofundando desigualdades. Falta infraestrutura para pedestres e veículos não motorizados. A cultura dos carros ainda predomina e o centro e a periferia estão alienados. 60% das vias públicas brasileiras são ocupadas por automóveis, que transportam apenas 20% das pessoas. Já os ônibus, que transportam 70% da população, ocupam apenas 25% do espaço viário. Lançado em 2012 e reunindo diversos coletivos, o movimento Nossa Brasília se propõe a discutir uma cidade sustentável, justa e democrática, por meio de processos de educação cidadã. O Inesc faz parte de sua secretaria executiva. O Nossa Brasília integra a rede social brasileira por cidades justas, democráticas e sustentáveis. Ele acompanha as metas propostas pelo governo para Brasília, analisa como a administração local olha e deveria olhar para a mobilidade, propõe repensar nosso modo de vida e de alimentação por meio da agricultura urbana e debate a política de gestão de resíduos sólidos. Outro parceiro do Inesc é o Coletivo da Cidade, localizado na cidade estrutural, que oferece atividades artísticas e educativas para crianças e adolescentes, construindo uma comunidade consciente de seus direitos e protagonista de sua história. Em uma de suas ações na região, o coletivo promoveu a transformação de um espaço abandonado e perigoso em uma horta urbana vertical e um lugar de convivência, o Beco da Esperança. A estrutural fica a apenas 15 quilômetros do Congresso e abriga o maior lixão da América Latina, onde são depositadas diariamente quase 9 mil toneladas de lixo produzidos pela população de Brasília. Direito à cidade também significa reconhecer os direitos de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Para isso, é preciso fechar o lixão, depositar os resíduos não recicláveis em aterro sanitário e criar locais adequados para que catadores e catadoras façam a triagem dos materiais recicláveis. Temos que reconhecer a importância do trabalho desses profissionais, que são agentes ambientais. O nosso direito à cidade passa por ocupar os espaços públicos, democratizar o acesso e pensar a mobilidade urbana e a sustentabilidade. Democratizar as cidades é um dos objetivos do Inesc.